É o WG Splat Funk, tá bom? Agora começa tudo de novo Eu mando mensagens, você me bloqueia E quando posto foto, você nem comenta Fala pras amigas que tu já me superou Depois de segundo copo, tu sofri de amor Eu mando mensagens, você me bloqueia Quando posto foto, você nem comenta Fala pras amigas que tu já me superou Depois de segundo copo, tu sofri de amor Aí toma coragem pra lembrar de mim Pegando da lixeira os erros do passado Eu bem que te avisei, escuta Zé Pobin Cuidado que ela quer seu namorado Eu já vi que você posto stories de aliança Percebi que tá tranquila com a nossa distância E quando sobe mais um Fico lembrando de nós Nossas viagens em Cancun Aí discuto sua voz Alô cupido, fala comigo Cê é meu amigo Faço pedido Fala pra ela que deu tempo pra pensar E se eu ligar pra ela é pra desbloquear Alô cupido, fala comigo Cê é meu amigo Faço pedido Fala pra ela que deu tempo pra pensar E se eu ligar pra ela é pra desbloquear Toda vez é a mesma fita, mano Bloqueia, desbloqueia Tira as fotos do Insta Mas você sabe que você me ama Agora começa tudo de novo Eu mando mensagens Você me bloqueia E quando posto foto Você nem comenta Fala pras amigas que tu já me superou Depois de segundo copo Tu sofri de amor Aí toma coragem pra lembrar de mim Pegando da lixeira os erros do passado Eu bem que te avisei Escuta Zé Popim Cuidado que ela Quer seu namorado Eu já vi que você posta stories de aliança Percebi que tá tranquila com a nossa distância E quando sobe mais um Fico lembrando de nós Nossas viagens em Cancun Aí discuto sua voz Alô cupido Fala comigo Cê é meu amigo Faça um pedido Fala pra ela que deu tempo pra pensar E se eu ligar pra ela é pra desbloquear Alô cupido Fala comigo Cê é meu amigo Faça um pedido Fala pra ela que deu tempo pra pensar E se eu ligar pra ela é pra desbloquear Diretamente Restante Love Fuck Segura essa levada É nós que trouxe DJ GM Rio DJ Que é o Mandrake Mandrake na voz